O que é bom no FAP? Eu sou o Boi Casaninha para mais um vídeo no FAP. E o que é pessoal? Hoje tenho uma questão para vocês. Como vocês sabem, eu estava a fazer o Hard Mode. E no início da jornada eu disse que tentaria fazer o Hard Mode pelo maior tempo possível. Ficando sem pornografia, sem sexo, sem masturbação, sem nada. Mas também disse que eventualmente vai aparecer situação, aparecerão situações em que terei a opção de ter relações sexuais, ok? E foi o que aconteceu. Infelizmente, quebrei o no FAP Hard Mode, quer dizer que tive relações sexuais, e passei para o Easy Mode, ok pessoal? Agora a minha questão é, vocês acham que eu devo reiniciar? reiniciar o meu contador e fazer a jornada Easy Mode? Ou devo fazer o Hard Mode? Ou continuar a fazer a contagem do Hard Mode? E o Easy Mode? I don't know. É um bocado confuso, porque também nos e-books que têm sobre o NoFAP e jornadas disso e aquilo, eles nunca li nada sobre quando a gente está no Hard Mode, faz o Easy Mode, tem que reiniciar o contador ou não. Mas lá está. A minha opinião é esta, ok? Quando nós estamos a fazer o Hard Mode, ok? Nós estamos a fazer o Hard Mode, ok? Não há pornografia, não há masturbação, não há sexo, não há nada. Só que lá está. Nós somos humanos, somos jovens, ok? Temos aquela testosterona, temos energia sexual. Então, eventualmente, vamos ter a atração física. Há a verdade de aparecer uma mulher que nos vai fantasiar, vai falar connosco, entendeu? E eventualmente vai gerar a química e nós teremos a oportunidade de ter as relações sexuais, ok? E lá está. Nós aí temos que decidir ou continuamos a fazer a jornada Hard Mode ou temos a relação sexual e passamos para o Easy Mode automaticamente, ok, pessoal? Lá está. Nós temos que fazer escolhas. Nós somos humanos, ok? E nós só vivemos uma vez. Então, o que é que quer dizer com isso? Que nós temos que aproveitar as oportunidades. Temos que viver, ok? Apesar de nós estarmos a fazer o novo fato, apesar de nós estarmos a sair do ciclo vicioso da pornografia e masturbação, que é o principal, que é aquilo que nós temos que realmente cortar da nossa vida, ok? Relações sexuais é algo saudável, é algo natural, é algo que faz parte, que nos faz sentir bem, melhora a nossa autoestima, faz-nos sentir felizes, ok, pessoal? E então, a minha mensagem para vocês é essa. Eu decidi fazer o reset do contador, ok? Como estava a fazer o Hard Mode e já não estou a fazer a Hard Mode, não vale a pena continuar aquele contador porque tive relações sexuais. Mas, não quer dizer que eu vou, apesar de começar do zero, ok? começar do dia zero, ou já vão um ou dois dias, tem que ver o contador, ok? Não quer dizer que eu perdi, tenho aquele sentimento de culpa, que voltei ao zero, vou ter que chegar um, dois, três, quatro, cinco. Não. Isso, porque mentalmente eu sei que ainda continua aqui firme e forte porque tem que, o principal é a pornografia e a masturbação. Relações sexuais não nos afetam, ok? Porque é algo natural. Nós estamos a ter, estamos a fazer a transmissão de energias com a nossa parceira e isso não nos vai afetar fisicamente nem psicologicamente porque é algo natural, é algo real. Então, eu encorajo toda a gente a ter relações sexuais em vez de pornografia e masturbação. Se vocês tiverem a oportunidade de ter relações sexuais, tenham relações sexuais, ok pessoal? Porque não há nada melhor que ter relações sexuais do que estar em casa a assistir conteúdos pornográficos e masturbação. Porque, na altura, vai-vos saber bem porque é algo cheatante e como no mundo da pornografia existem milhões de categorias, ok? Vocês podem de vídeo para vídeo, vídeo para vídeo, porque terão sempre aquele cheatamento, a excitação, que lá está. Há conteúdo novo e então o cérebro vai estar excitado. Então vai produzir aquela dopamina para que vocês se sintam bem, ok? Só que, ao final do tempo, isso vai destruir as vossas células, vai fazer com que vocês fiquem viciais na pornografia e não se adaptem ao sexo real, daí virem as complicações sexuais, ok pessoal? Por isso, a conclusão deste vídeo é o seguinte. Estava a fazer o hard mode, passei para o easy mode, quer dizer que voltei ao início, reiniciei o contador, mas, mentalmente e fisicamente, está tudo igual, ok pessoal? Porque não mudou nada. O principal é ficar longe da pornografia e masturbação, ok? Se eventualmente vocês tiverem relações sexuais pelo caminho, não se preocupem. Continue a fazer a vossa jornada normalmente, ok? Porque nada vos vai afetar, porque o processo reboot é mesmo esse. É libertar-se da pornografia e masturbação. Nada diz que nós não podemos ter relações sexuais, ok? Por isso, se vocês tiverem a oportunidade de fazer relações sexuais, tenham as relações sexuais. Se vocês não tiverem, não há problema. Tentem fazer o hard mode por mais tempo que vocês puderem. Como eu vos disse, e já sabrei aqui a vez da maneira que irá acontecer, vou tentar fazer o hard mode por mais tempo possível, mas, eventualmente, se aparecer a oportunidade de ter relações sexuais, eu terei relações sexuais, ok? Vocês também devem fazer o mesmo. Por hoje é tudo, pessoal. Acho que estou no dia 2. Acho que estou no dia 2, ok? Pessoal, então, eu vou continuar aqui no dia 2, ok? Supostamente, se eu estivesse no hard mode, hoje seria dia 15. Estaria a completar a segunda meta no FAP, ok? Mas lá está, como tive relações sexuais, resolvi fazer o reset do contador, ficar no dia 2, porque não seria justo para vocês eu estarem a dizer que estou no dia 15 do hard mode, porque já tive relações sexuais, ok? Então, voltei o contador ao zero e hoje é o dia, acho que é o dia 2. Tenho que ver, mas acho que é o dia 2. Por isso, já sabemos, pessoal, fiquem firmes, fiquem fortes e lembrem-se, NO FAP AMOUNT!